Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! No mês passado, eu ensinei como fazer esse pompom de coração utilizando uma ferramenta da Westpress, e daí eu recebi o pedido de uma querida amiga e inscrita, a Rose Santos, me pedindo pra ensinar como fazer esse pompom comum, como se faz pompom normal, redondinho. Então, vou fazer o vídeo de hoje atendendo o pedido dela, porém, fazendo pompons de forma diferente, estilizados em forma de fruta. Vou ensinar esse de moranguinho, que dá pra fazer com a mesma técnica e trocando as cores da lã, uma cenoura, e também vou ensinar a fazer esse kiwi. E começando, então, a mostrar como funciona a ferramenta, ela vem com um par de dois semicírculos que tem uma travinha nas pontas. Essa trava, ela vai te dar segurança pra segurar sua lã na hora que ela estiver recortada. Cada semicírculo tem essas bolinhas, uma alteada e outra vazada. Vocês vão encaixar as duas peças de forma alternada entre os círculos com alto relevo e o vazado. Então, é só você, depois, encaixar a sua trava de segurança pra ficar melhor na hora de você trabalhar com o seu pompom já recortado. Então, uma vez encaixados os semicírculos, é só vocês começarem a enrolar cada um desses semicírculos pra formar o seu pompom. A diferença do kiwi é que, no primeiro semicírculo, eu vou utilizar lãs coloridas pra fazer toda essa parte decorativa, e no fundo, eu vou usar apenas a lã verde pra fazer o fundo do meu kiwi. Então, pra fazer essa primeira parte do kiwi fatiado, eu vou começar pela lã branca, e vou enrolar, vou envolver toda essa primeira parte, toda essa primeira voltinha do meu faz-pompom. E como eu vou criar várias camadas, não precisa eu fazer um envoltório bem generoso. Eu apenas cubro a ferramenta, e agora eu venho com o segundo ponto pra fazer as sementinhas do kiwi. Eu troco a cor da lã, vou usar agora a lã preta, porém eu não vou encher. Eu vou apenas fazer alguns pontos de forma alternada em volta desses primeiros semicírculos. Terminada essa primeira parte do miolo central do kiwi, da parte branca e das sementinhas, eu venho agora fazer o envoltório do verde da casca. Primeiro eu vou usar esse verde claro, e vou envolver todas essas lãs branca e preta, não deixando nenhuma pontinha delas aparecendo. Seu pompom vai ficar bem gordinho, mais do que o normal, mas não tem problema. Pra fazer esse dikiwi, a gente usa uma quantidade maior de lã mesmo. Eu preencho todo o semicírculo com esse verde claro, e agora eu venho com a casca, pra fazer a casca, com esse verde oliva um pouco mais escuro, e preencho novamente toda a camada do semicírculo. Percebam que aqui na parte de baixo vai ficar bem gordinho, e vocês não vão conseguir utilizar a trava de segurança, mas não tem problema. Nesse segunda parte do semicírculo, eu vou usar apenas o verde oliva, vou preencher de forma bem generosa, pra ficar parecido com o mesmo volume que eu tenho do outro lado. Com isso, eu também não vou conseguir fechar esse meu aro, mas não tem problema, é só vocês ficarem segurando, que vai dar tudo certo. Tá vendo? Num pompom normal, eu utilizaria agora a trava de segurança. Mas, como a gente preencheu bastante, com várias camadas de lã, eu não consigo fechar. Então, é só deixar postos a lã, que você vai amarrar o seu pompom. No caso, eu vou usar o branco, pra ficar presa na parte do recheio do kiwi. Seguro firmemente, e vou recortar entre as duas peças. Vou passar a tesoura nessa fenda que tem, que é formada entre as duas peças dos círculos. Seguro, já que não tá com a trava de segurança pra me auxiliar. E recorto o outro lado também. Depois de feito o corte, agora com cuidado, eu vou prender essa alcinha do pompom, pra amarrar ele. Eu vou direcionar ela, pra que ela fique exposta nessa parte branca, que é o miolinho do recheio do kiwi. Eu passo a lã nessa fenda criada entre as duas peças. E dou um nó na parte de cima. Dou a primeira laçada, e aperto bem, puxando bastante a lã, pra que fique bem firme. E então, eu tiro a primeira parte do aro da minha peça. Puxo mais um pouco o nó, pra ficar bem firme, bem arrochadinho. Tiro a segunda, cortando alguma lã que porventura tivesse presa. E então, eu dou o segundo nó, pra que fique tudo bem firminho. A princípio, ele fica bem bagunçadinho, e a gente bagunça bem mais, pra modelar bem a lã, soltando ela. E então, começamos a cortar. A parte da frente, eu vou deixar plana. E a parte do fundo do kiwi, que eu vou fazer o pompom mesmo, bem redondinho. E com calma e paciência, vocês vão aparando todo o excesso de lã, criando formato redondo na parte do fundo. E na parte da frente, como eu falei, vou deixar o mais plano possível. Se vocês tiverem alguma habilidade melhor do que a minha, com a tesoura, vai ser muito mais fácil essa tarefa. Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade, e se eu trabalhasse num pet shop, por exemplo, eu acho que eu seria demitida em menos de um minuto, gente. Mas enfim, com paciência, vocês conseguem recortar e dar a carinha de kiwi no seu pompom. E mesmo com todo esse picote, todo esse recorte, olha só a quantidade ínfima de lã que a gente retira do nosso pompom. Eu agora vou fazer um outro modelo de pompom fruta, vou fazer agora um modelo de morango, que vocês podem adaptar pra uma cenoura, por exemplo, é só trocar as cores da lã. Eu vou usar, além dessas duas cores de lã, vermelha e verde, vou usar também alguns pontos da lã branca. E novamente, é só posicionar a ferramenta, como eu mencionei pra vocês, alternando entre os círculos, pra que a gente possa utilizar a travinha. Então, a gente observa pra que direção a ferramenta vai fechar, pra que a gente possa preencher apenas nos comecinhos de cada um dos semicírculos com a lã verde. Como eu vou pendurar o pompom pela parte das folhinhas, eu também já recorto um pedaço da lã verde aqui, pra que eu possa amarrar o pompom depois. Agora é só preencher todo o resto do semicírculo com a lã vermelha. E depois de dada a primeira volta de preenchimento no semicírculo, eu vou alternar, como eu falei, com a lã branca, fazendo os pontinhos, como a gente fez lá no kiwi, das sementinhas pretas. Agora eu vou fazer os pontinhos brancos da semente do morango. Novamente, eu vou recortar aqui o excesso da lã vermelha, pra que eu possa vir enrolando agora os pontos da lã branca. Eu não vou preencher, como lá no kiwi, vou fazer apenas de forma alternada alguns pontos, algumas linhas aqui. Agora eu volto com a lã vermelha e preencho, cobrindo toda essa lã branca que eu fiz as sementinhas. E então é só repetir todo o processo do outro lado do semicírculo. Terminado de preencher os dois semicírculos, é só a gente fechar. Agora a gente consegue, porque o número de voltas foi menor. E usar a travinha de segurança, como eu falei pra vocês, só pra facilitar na hora da gente amarrar. Daí eu já pego a lã que eu vou amarrar o pompom, e vou recortar novamente entre as duas ferramentas. Passar a tesoura nessa fenda criada, e vou recortando toda a lã, pra que eu possa passar o pedaço do fio por entre esse espaço, e amarrar o meu pompom. Eu vou deixar ele voltado pra parte verde, que eu quero pendurar o pompom pelas folhinhas. Dou uma laçada e puxo bem. Me certificando que tá preso, é só soltar as travas de segurança, e abrir a minha ferramenta, tirando o meu pompom já quase todo pronto. Agora é só firmar um pouco mais o nó, apertar um pouco mais, e dar uma segunda laçada, só pra ficar mais preso e por segurança. E o pompom já tá a ponto de bala pra gente começar a recortar. Eu gosto de assanhar um pouquinho a lã, pra soltar os fios. E agora, é só pegar a tesoura, e recortar, dando vida ao seu moranguinho. E eu vou tentar fazer um recorte, pra que ele fique com um aspecto como se fosse um triângulo, nessa parte vermelha, e arredondo só um pouco, aparando um pouco mais as folhinhas. Mas essa parte vermelha, que é a principal pra dar a carinha do morango, fazendo como se fosse um triângulo. Entre uma cortada e outra, eu vou assanhando a lã, pra facilitar o recorte. E tá pronto o pompom de morango, com a carinha bem fofinha, bem bonitinha, pra vocês aplicarem nos seus projetos, fazerem chaveiros, enfim. E é muito pouca quantidade de lã que a gente apara. Mostrando a economia que essa ferramenta nos traz, pra fazer essas fofurinhas de frutas. E existem outros modelos que vocês podem criar, a partir desse passo a passo que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar o link de um blog, onde eu me inspirei. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muitos pompons normais, ou esses estilizados, pra decorar os seus projetos. Se gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, e de deixar um recadinho aqui. Eu vou adorar interagir com vocês. Mais uma vez, gratidão a todos. Muito obrigada pela companhia. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!